O meu nome é Astrolux Monamedistus, que vem de Mona, grande astróloga. Ai, a ponta do conserto tá vencida, e também o pagamento pelo globo celeste que eu pedi. Os astrólogos devem se livrar dos desejos materiais, pois somente livrando-se da desordem é possível ver o verdadeiro mundo ao redor. Sombras da Fatalidade! Reflexo do Destino! A sua hora chegou! Deixe-me prever! Isso foi definido pelo destino. Eu já havia previsto isso há muito tempo. Tchau, tchau! Obrigado.